Mais um dia de vida, e que Deus abençoe E cure de longe, todas as nossas dores Que Deus concede, os sonhos de moleque Hoje eu só quero piscina praia, nem cola TL Hoje eu só quero piscina praia, nem cola TL A fiel me deixou, e hoje eu tô sozinho Mas nunca se esqueça, o que é meu já está a caminho O que não falta, é amor e carinho Qualquer coisa, eu toque a fogo no verdinho Papo reto meu irmão, corta o papo malvado E sempre que acordar, pede adeus, pra cor de abençoado E sempre que acordar, pede adeus, pra cor de abençoado E sempre que acordar, pede adeus, pra cor de abençoado Corta a distração, papo torto meu irmão Mas não cola com o tio K, nem Maria Garupa Nem cola TL, velha gara de Jack Nem cola TL, velha gara de Jack Corta a distração, papo torto meu irmão Mas não cola com o tio K, nem Maria Garupa Nem cola TL, velha gara de Jack Nem cola TL, velha gara de Jack Mais um dia de vida E que Deus abençoe, e cure de longe Todas as nossas dores, que Deus concede Os sonhos de moleque Hoje eu só quero piscina Na praia, nem cola TL Hoje eu só quero piscina Na praia, nem cola TL A fiel me deixou E hoje eu tô sozinho Mas nunca se esqueça O que é meu já está a caminho O que não falta, é amor e carinho Qualquer coisa Qualquer coisa eu toque a fogo no verdinho Papo reto meu irmão Corta o papo malvado E sempre que acordar pede adeus Pátio de abençoado E sempre que acordar pede adeus Pátio de abençoado E sempre que acordar pede adeus Pátio de abençoado Corta a distração Papo de outro meu irmão Mas não colocou o tio K Nem Maria Garupa Nicola TL Pé na cara de Jack Nicola TL Pé na cara de Jack Corta a distração Papo de outro meu irmão Mas não colocou o tio K Nem Maria Garupa Nicola TL Pé na cara de Jack Nicola TL Pé na cara de Jack